Hoje nós vamos conhecer aquele hospital de Brasília que foi inaugurado, não é isso, Rafinha? Primeira matéria do ano. E nunca funcionou. Primeira matéria do ano, o nosso papel é chatear os governantes, exatamente. A gente foi atrás pra ver se essa inauguração realmente aconteceu no dia prometido, dia 23 desse mês. A gente tava lá. Perfeitamente. Foi prometido para abril, nós fomos lá ver se realmente desta vez o hospital vai funcionar. Proteste já com Rafinha Bastos, Alex. É só prometo. O hospital foi inaugurado de abril de 2008. Essa inauguração foi feita pra quem? Essa inauguração foi feita pra nada. Pra nada, pra nada. Dá orgulho pro governo porque ele fica fazendo propaganda enganosa que é o hospital fantasma. Do Arruda inaugurou. O que você tá fazendo aqui no ponto de ônibus grave? Tô indo pro hospital do Gama. Você viu que tem um hospital aqui na sua frente. Bonito, né, nosso hospital. Pena que não funciona. Quem precisa ser atendido lá em Santa Maria vem pra cá, pro hospital do Gama. Olha o tamanho da fila de espera aqui do hospital. Ó, o atendimento aqui tá péssimo. Não tem médico, não tem nada. Eu tô aqui desde duas horas da tarde. Tá desde as duas horas. Agora são oito e meia da noite. São seis horas e meia esperando atendimento. Tendo um hospital lá. Isso. Bom, senhor, como é que estão as coisas? Tudo bem? A gente precisa falar com o secretário ou com a grande secretaria que fale lá sobre o hospital de Santa Maria. Se eu já. Aham. Muito obrigado, viu, querido? Tudo bom, Fernando? O que que a gente pode ajudar? Eu preciso falar com a grande secretaria? Eu sou secretário adjunto de saúde na área de gestão. O hospital de Santa Maria deveria ser inaugurado. O que que aconteceu? Nós temos um problema crônico que é a falta de médicos. Como a secretaria inaugura um hospital e não abre atendimento, sendo que naquela inauguração, se alguém passasse mal, infartasse naquela inauguração, não poderia ser atendido no hospital? Poderia. No hospital, não. Quero que você fale pra eles. Olha no fundo do coraçãozinho deles e diga, quando a saúde do Distrito Federal vai poder contar com aquele hospital? O hospital de Santa Maria entrará em funcionamento no dia 23 de abril. Nós vamos pegar, então, uma garantia de que dia 23 de abril nós teremos a inauguração. A inauguração, não, desculpa, que ele já foi inaugurado, mas não funcionou. Entrará em funcionamento. Então você faz o seguinte, você me dá a sua camisa e eu te dou o meu jaleco. Fernando, dia 23 de abril você tem sua camisa de volta. Sem problema. Vamos ver se finalmente esse hospital começa a funcionar. Estou aqui do lado do secretário de saúde do Distrito Federal. Tudo bom, senhor Augusto Carvalho? Tudo bem. Tudo bom com o senhor? Prazer. Mais uma inauguração? Sim, uma inauguração muito desesperada pela nossa sociedade. Estamos abrindo hoje, como foi prometido, o hospital de Santa Maria. Secretário, eu quero que você me mostre as instalações. Vamos entrar lá dentro, vamos dar um passeio lá. Vamos entrar. Secretário, aqui é a recepção, aonde o público é recebido, é isso? Exatamente. Se eu passar mal agora, o que eu tenho que fazer? Bom, nós não temos no momento um pronto atendimento, mas estaremos encaminhando para o médico. Um desses hospitais para quais esses pacientes são encaminhados é o hospital do Gama, por exemplo? Pode ser o do Gama, sim. Mas isso quem vai avaliar será o médico. Quer dizer que se eu infartar agora, eu morro. Ou um. Agora, secretário, eu tenho uma relação de outros itens. Onde é que estão os leitos de UTI? Aqui do hospital? Estão ainda em fase de preparação. As vagas para internação? Sim, não estão ainda no momento de receber os pacientes. As salas de centro cirúrgico? Estão sendo preparadas. Foi prometido para a comunidade do Distrito Federal que esse hospital estaria funcionando hoje, no dia 23 de abril. Explica que eu não estou entendendo. O governador não pôde inaugurar o hospital porque houve uma ação do Ministério Público que fez com que esse processo transitasse pelo Tribunal de Contas e, por isso, o hospital não foi entregue há um ano atrás. O hospital, quando foi para ser entregue, não foi permitido por causa da ação política que foi impetrada. A gente está vindo com a maior boa vontade. Não veio brigar com você. Louco para ver esse hospital funcionando. E o que a gente está vendo é só ambulatório. Esse moço que está do meu lado, chamado Fernando, a gente levou a camisa dele. Ele me prometeu que ia estar funcionando o hospital. Hoje o que está funcionando, o ambulatório. Não é verdade. Nós estamos inaugurando como prometemos. E, a partir do momento em que os equipamentos vão sendo calibrados, equipamentos que estão ainda chegando, teremos, ainda no mês de maio, com muito empenho nosso, teremos o pronto-socorro sendo aberto à população. O hospital já está inaugurado. A sociedade... O ambulatório, secretário. Vamos fazer a cerimônia de devolução, por favor. Você nos deu a camiseta. Como eles inauguraram apenas uma porcentagem do hospital, a gente devolve uma porcentagem da camiseta.